No final da tarde desta terça-feira, 58 detentos fugiram do CRAMA, Centro de Recuperação Regional Agrícola Mariano Antunes, em Marabá. De acordo com a polícia, a confusão começou quando dois agentes foram rendidos por detentos. Os agentes penitenciários estavam realizando a tranca do bloco carcerário, do pavilhão A e do pavilhão B. Os mesmos foram rendidos por dois internos do pavilhão B, os quais portavam arma de fogo, e nesse momento iniciaram o ato contínuo de libertar outros internos para tentar empreender fuga pela área do semiaberto, havendo apoio externo, onde foram identificados dois alvos que, no momento da fuga, utilizaram também armas de fogo contra os policiais militares que ali estavam realizando a guarda. Um sargento da polícia militar foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde e não corre risco de morte. Um sargento nosso, que estava no comando da guarda, lá do CRAMA, foi baleado, contra hospitalizado, graças a Deus, está bem, não corre risco de morte. Mas nós fizemos a contenção, lá do local, e bloqueamos todas as vias de fuga de lá das proximidades da Casa Penal. A polícia civil ouviu o diretor do CRAMA e abriu o inquérito, que será concluído em 30 dias. Os demais agentes da Casa Penal, que foram testemunhas do ocorrido, prestarão depoimentos. E os agentes prisionais que estavam de plantão, a partir da madrugada, já estão prestando depoimento para informar como ocorreu o evento. Os dois detentos encontrados mortos foram identificados como Cláudio Miro Ferreira de Souza e Elton Silva dos Santos, de 29 anos. Outros dois foram recapturados. A polícia continua a caçada pelos 54 que ainda faltam. O Disque Denúncia Marabá em breve estará divulgando a lista com nomes e fotos dos fugitivos. Que fiquem atentos a qualquer movimentação de pessoas estranhas na sua zona de conforto, na sua rua, no seu bairro e informe imediatamente o sistema de segurança pública através dos telefones 190, 181 e do Disque Denúncia Local.